A presidenta Dilma Rousseff aceitou o pedido de demissão do agora ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e agradeceu a lealdade de Pimentel nos últimos três anos à frente do Ministério. Para o seu lugar, foi escolhido de forma interina Mauro Borges, que é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial desde 2011. Mauro Borges é economista, tem mestrado na Universidade de Londres e pós-doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ainda não foram informados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República quais vão ser os dias e horários que vão ocorrer a posse do novo ministro Mauro Borges no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a transmissão de cargo de Pimentel para Mauro Borges. Direto do Palácio do Planalto, Paulo La Sálvia.